Fala iluminador e iluminadora, você que acompanha o nosso canal, estou aqui em um evento que eu não poderia deixar de gravar aquele backstage que eu sei que vocês gostam, porque a gente aplicou muita coisa aqui nesse evento e também tem bastante equipamento aí, diferente do que vocês veem no dia a dia geralmente que a gente monta e eu quero mostrar tudo pra vocês e trazer vários detalhes, insights pra vocês poder crescer aí na profissão, fechou? Vou estar mostrando e falando um pouco aí do backstage e tudo que a gente está usando de aparelho e como que a gente faz aí toda a parte de programação Eventinho aqui no Shopping Aurora, naquele jeito, naquele estilo, tá? O William está finalizando toda a parte de acabamento aqui do backstage e a gente está utilizando os bins com borda de LED, tá? Da GL Está utilizando aí 8 bins, tem 4 aqui desse lado, 4 do outro lado Pulpitozinho digital com painel de LED P2, olha a qualidade desse painel Estou bem perto dele aqui, ó, e dá pra ver certinho Qualidade muito top Esse daqui são os jarag linear, tá? RGB pixelado também, dá pra acender quadradinho por quadradinho Já vou mostrar pra vocês isso lá na mesa E aqui a galera está usando Papupito, esse mic aqui que é o Gusnec O SM99 Deixa eu ver se dá pra focar aqui, ó Shure SM99 Pra poder fazer a captação do áudio aqui no Pulpito Luz de fotografia A gente está trabalhando lá nos pirulitos lá atrás, lá nas barras Com os Mac Aura Pra poder fazer a luz de fotografia Porque ele tem correção de cor ali nos LEDs deles Aquela cênicazinha padrão nas paredes Desse lado tem mais BIM E a mesma coisa aí Com os jarag, tá? É... Sistema de som é as IP2000 Pra ficar aquele padrãozinho bem É... Slim, né? No palco, não poluir tanto Aqui o palco E agora eu vou mostrar pra vocês lá na house House Mix O Alalan está criando aqui umas cenas aqui na MA2 Fez o cursinho aí que eu passei pra ele E já está aplicando aí em vários eventos já Só esse ano ele já fez mais eventos do que eu Ele fez luz E ele já está aplicando aqui na MA2, tá? Já vou mostrar pra vocês aqui a questão do RDM Que eu fiz um vídeo M32 Pra poder fazer toda a parte de som Mixagem de som E olha só o que a gente vai estar utilizando aqui Como principal Pra quem não conhece Esse daqui é o Shure Os Accient Aí, ó Um mic diferente Várias qualidades E aqui está as bases dele Lembrando que esse mic ele é da Só Backline, tá? Pra você que quer fazer um Backline Você que tem banda, dupla Ou lugar que precisa de um sistema de Backline Só Backline é parceiro nosso Eles que fornecem aí Todos esses aparelhos com qualidade Fechou? Aqui tem os Accent E mais dois Sennheiser Aqui na parte de cima Aquele cronômetro padrão Da Portugal Tecnologia Que até hoje não fez o nosso software Mas a gente sempre fala deles Aqui Tá fazendo a parte de configuração do servidor Que tá mandando lá pro painel de LED Aqui a gente tem um painel então 6x3 aqui central E duas tiras nas laterais Olha lá o efeito que o Jarag vai dar lá No cantinho lá Isso daí é Cenário, né galera? Cenografia Vamos falar então um pouco aqui Da questão do RDM Que eu tinha falado pra vocês Que eu fiz vários vídeos lá no Instagram Eu vou mostrar só como que a gente Tá utilizando ele aqui E um próximo vídeo Eu faço mostrando aí Como você faz essa ligação RDM Como você faz essa parte de configuração Galera, então falando aqui rapidamente Pra vocês do esquema RDM Que a gente tá utilizando aqui Que nem eu falei Tô usando o Zauro aqui atrás Aqui no fundo Pra poder fazer a luz de fotografia Lá no palco E como que eu faço aí Essa função RDM É muito simples Aqui em patch Eu vou abrir aqui A função RDM E ele já vai reconhecer Quando eu ativar Ele já reconheceu Os aparelhos RDM Tá? Então eu seleciono aqui E aqui eu consigo fazer Trocar, por exemplo O endereço dele ali Consigo trocar O modo de canal Que tá nele Tudo pela MA Sem ter que ir Até o aparelho Tá? Quer ver? Vou selecionar aqui Vou identificar ele ali Vocês vão ver Que ele vai começar a piscar Olha lá Olha lá Não sei se vai dar Mas ele tá piscando Lá do outro lado Lá Ele dá pra você Identificar o aparelho Endereçar E mudar também O modo Tá? Isso daqui é uma função Da MA Assim Que quem tem a MA O splitter E os aparelhos RDM Pode aplicar E usar aí Que você Não vai se arrepender Isso aqui Vai salvar a sua vida E é aquele mesmo esquema Né? Se precisar trocar Um pan e um tilt Aqui pela MA Você também Consegue fazer tudo Por aqui Então Isso significa o que? Você não precisa mais ter Pegar uma escada Subir até o aparelho Caso você esquecer De inverter um pan Esquecer de inverter um tilt Ou esquecer De endereçar um aparelho É Você consegue fazer Tudo ali pela mesa Ela reconhece o aparelho Que tem RDM E já faz toda essa troca Via cabo simples Aqui tá tudo no XLR Não tá por rede No aparelho Tudo por XLR Fechou? É uma função aí É um insight Pra vocês Galera Só pra passar pra vocês Também aí Um insight Uma função Que tem de diferença Diferente entre os Accent Dos Mic Shure normal Que a gente utiliza Geralmente Tá O Accent Além do Talkback Aqui ó No Mic Que ele tem aqui Ele tem uma captação Bem melhor Do que os outros Microfones mais antigos Tá E também tem o esquema Da antena Que é o que João? Que a antena faz aqui? É Sinal digital já A antena dele Já é sinal digital Tá Por exemplo Aqui a gente tá usando As antenas Para Para o Shure Mais antigo E os Accent Ela já tá Com a antena Que vem nele Que é uma antena Que capta o sinal Tudo digital E olha só Dá pra você também No próprio display Identificar os microfones Ó Ele funcionando Na função Talkback Alô 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 pessoal Já entrou Outro canal já Já entrou Outro canal Então lá Tá mandando Pela outra saída Talkback Só segurando Aqui no Botãozinho Se ele soltar o botão E falar Ele já volta A falar com o público Tudo pelo microfone Tudo na tua mão ali Pra poder Ter melhor qualidade Galera E assim como na luz Geralmente eu faço Backup De De mesa Vocês podem ver Que pra você Que curte vídeo Aqui A gente tá trabalhando Com resolume Em redundância E também Como um backup Tudo que tem aqui No principal Tem nesse daqui Que tá como backup Tudo controlado aqui Pela processadora E todo o painel Também ele tá ligado Ali Com redundância Tá Então se parar um cabo Ele ativa outro cabo E volta todo sinal Fazendo com que Não suma E não perca A imagem do painel Isso além de um backup É uma segurança Que você tem aí Na sua entrega E no seu evento Fechou Pra você que curte vídeo Aí também Já deixa aí nos comentários Pra gente saber Se tem a galera do vídeo Que acompanha a gente Aqui no canal No YouTube Né não Jô Jô É verdade Galera Então isso daí É o backstage Desse evento Que a gente montou Aqui no Shopping Aurora Tá E se vocês quiser Ver algum aparelho Alguma ligação Que a gente faz Alguma forma Que a gente trabalha Deixa aí nos comentários Pra gente poder Produzir conteúdo Pra vocês Então já se inscreve No canal Ativa o sininho Pra você não perder nada Segue a gente Nas redes sociais Marca a gente lá Pra gente poder repostar O trabalho de vocês Também Segue nossos parceiros O link vai estar Aqui na descrição Desse vídeo E se você quiser O curso de MA2 O link tá aqui Na descrição Também com desconto Fechou? Tamo junto E até os próximos vídeos É nóis Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL